Ainda vai, ainda, no teu presente, vai acontecer com você. Vai acontecer com você no seu presente. Mudanças, e é mudanças muito fortes, tá? Essas brincadeiras não vai ter mais, porque com as suas mudanças, você não vai deixar mais ninguém brincar com você. As mudanças aqui é necessária, tá? Vai ficar com raiva de você, por causa das suas decisões e atitude. Ah, amor próprio, parabéns, parabéns. Aqui vai acontecer com você decisões e atitude.